Pessoal, uma boa notícia. Vocês conheceram o meu empenho em busca de vacinas para Ribeirão Preto, Ribeirão comprar diretamente essa vacina. Pois é, estou pedindo urgência hoje, a Câmara Municipal aprovou essa urgência para que a cidade de Ribeirão Preto possa ingressar ao consórcio de municípios que está também em busca de compras de vacinas. Nós poderemos comprar vacinas, insumos e equipamentos, isso tudo para que nós possamos vacinar as pessoas o mais rápido possível. A palavra de ordem agora tem que ser vacina. Já está comprovado, cidades que vacinaram os maiores de 80 anos já tem um número de morte muito menor entre as pessoas acima dessa idade. Então, quanto mais rápido nós vacinarmos os nossos, mais rápido a população vai estar imune e a gente vai voltar à hora normal. Vacina, vacina, vacina. Obrigado.